Música Independentemente da causa diagnosticada pelo veterinário, você pode ajudar o seu peludo a abrir o apetite. Você pode incentivar brincadeiras em que ele gaste bastante energia e claro, oferecer petiscos, mas sem exageros, hein? Troque e lave a vasilha de comida ou mude ela de lugar para onde o gato vai se sentir mais à vontade. Além disso, sempre deixe água fresca e brinquedos ao alcance do seu gato. Assim, ele se distrai e tem uma vida mais animada. Em qualquer caso, é importante que você observe o comportamento do seu melhor amigo e volte no veterinário sempre que notar algo diferente. Procure oferecer uma ração premium ou super premium que são mais palatáveis, ou seja, mais atraente para o paladar do seu pet, além de ter uma melhor qualidade. Música 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 Música